Fé, 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 ó, já que vocês gostaram da primeira parte do Havaí do Cabelo em Liroré, tem um bagulho pra confessar pra vocês, agora vocês vão gostar mais ainda, tá ligado? E a próxima, já sabe né, é a sequência da ressaca. Ai caralho, tava todo mundo querendo namorar pra passar o dia 12 agarradinho, agora todo mundo querendo ficar solteiro pra curtir a resenha do Cabelinho. Posso falar agora, tô na festa do Cabelinho, revoada do solteiro, tá mano? Cabelinho, tia, cabelinho, tia, cabelinho, tia, cabelinho, tia, cabelinho, tia, cabelinho, 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 tia, cabelinho, tia, cabelinho, tia, cabelinho, tia, cabelinho, moleque Rafael Fox da voz, tia, cabelinho, 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 Tudo de fato, a casa em construção, que tem aqui do lado Olha os seus joelhos, como ta todo ralado Ta com o joelho ralado Sequence, 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 sequence Bota a mão no joelhinho, pira a bundinha, sem sua Elisa vai Sequence, 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 sequence Isso aí gostosa vem Sequence, 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 sequence Puta que pariu vem Sequence, sequence, sequence Esse é o Rafa e a Character, se filha Fode minha xe-hera, fode minha xe-hera Sequence se a do cabelinho, que te cul-4 Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do Rafael Fox Seguência do DJ Rua Que te culmeu de fato Sequência do DJ Yuri Que te culmeu de fato Não adianta botar band-aid O Arthur tá consumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência aqui dos cria Que que é eu? Abelinho, Abelinho, te amo Vapo, vapo, vem Vamo nessa bebê, vamo nessa bebê É o Lornino Olha a tropinha da VK que tá aí Chama, chama, chama Ela sabe que é o Little Red Olha, Rafael tá onde? Rafael tá aí Rafael tá onde? Rafael tá aí naquele peque Gostoso na gente, passar nada e nem pade Gostosinho Pega a visão Ela sabe que é o Little Red O famoso rei da mulher Não vem com a vontade Pela verdade, te fudir do jeito gostoso E te pisgar, mas eu vou te soltar Com meu tocho tá firme Senta naquele peque Vem fuder gostoso sim Comigo de novo Que tu vai gozar bem Sentando gostoso Tô te fudendo Tô te fudendo Sentando de cara e jogando Que o jato a babado Esse é o Rafael Fox E se fode, minha xeré Fode, minha xeré DJ Rafael Fox Vale da Espanha 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 Mas vou te dar um papo Eu tu vou falar só um pouquinho Vai sentar pro Rafael Vai sentar pro Cabele Vale da Espanha Vale da Espanha, vale da Espanha Evil Vale da Espanha, vale da Espanha Esse é o Rafael Fox Que fode minha xereia Me machuca, little hair Vem fuder minha buceta Vim parar no PPG Pra fuder Me machuca, bolão Vem fuder minha buceta Vim parar no PPG Pra fuder com os faixa preta Me machuca, Matheus Vem fuder minha buceta Vim parar no PPG Pra fuder com os faixa preta Me machuca, mano, pepe Vem fuder minha buceta Vim parar no PPG Só pra fuder com os faixa preta Vale da Espanha Vale da Espanha, vale da Espanha, vale da Espanha Voz, voz, xinxê não vai mais se chamar VN da glória Voz, voz, xinxê vai se chamar o bravo, o bravo do youtuber Gente, é Rafael Fox, da VK pro mundo, porra Moleca bravo, merda Esse é o Rafael Fox e fode minha xeré, fode minha xeré Vem, 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 é o Havaí do Little Red Do Little Red, do Little Red, caralho Ela sabe que é o Little Red, diz aí que ela sabe né Duvidou que ela sabe, fala a verdade caralho Esse é o picô, mas tem assim ó Piranha pra mim é a mulher que trai o marido Se tu tá solteira pode dar pra quem quiser Vai caralho, chama, manda o black Do black na voz, do black na voz Pega a bução ó O setinho, o setinho inchado é senão que foi bem comida Pouquinha gozada é senão de um boquete bom Moleque não trepa, tem pouco tempo de vida E as que faz anal, vive bem mais do que um montão Chegou lá na base, cabelinho pergunta Ô mulher Quer sexo bom? Dá pro cabelinho e também pros irmãos Quer sexo bom? Dá pro cabelinho e também pros irmãos Dá pro, dá pro Little Red Brota, brota aqui na base que o putê é bom Putê é bom O putê é bom Piranha pra mim é aquela que trai o marido Se tu tá solteira pode dar pra quem quiser Vem pra favida, pra famos e pros envolvidos Vem toda tardada com prenda da amiga Se tiver vergonha, sei que eu dou Jodim que some Hoje vai ser a melhor noite da tua vida E pode espanar que sim Porque o bom tem nome, ele tem nome Festa do Little Red, mulher É sexo bom? Dá pro cabelinho e também pros irmãos Pega no salão Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Ô mulher pra mim do Chapadão que tá aí Alô Denilson Alô Marzi Sei que tá apaixonado aí Tô apaixonado Fala pra ele, vai Tô apaixonada na pica do cabelinho Se eu tô bem descanso, o bico do meu peitinho Soca forte na minha chota, noca forte, noca forte Bota a mão no joelho, amor, vai Noca forte, noca forte, noca forte Noca forte, noca forte, noca forte Que isso? Forte, noca forte, noca forte, noca forte Esse é o Rafael Forte, noca forte Forte na minha chota, mete esse povo No máximo sigilo que eu sei Soca forte na minha chota, mete esse pau gostoso No máximo sigilo que eu sei Que tu é famoso No máximo sigilo que eu sei Que tu é famoso Soca tu que essa buceta 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 Na fita, soca tu que essa buceta Vai, cabelinho, me machuca Noite em brilhada E não me machuca, noite em brilhada E não me machuca, noite em brilhada DJ Rafael Fox Da VK pro mundo, pô Moleque é brabo, né? Vamo nessa, bebê, vamo nessa, bebê Tu vai olhar pro ele e vai falar Cabelinho, seu marrento Oi, seu marrento Cabelinho, seu marrento Oi, seu marrento Ai, caralho, a Logene tá aí Alô, Thelmin Alô, Marcha Vambora, vem que vem Faz uma que vai parar tudo Alô, Vênia, o disco da chovia Alô, Gê, também tamo junto Alô, Davi Dropa do Nilo Ré, caralho Vem pra escolher o outro cabelo Vem te vim, vem te vim Vem que zenta, dropa frio Posturado, bigode fino Só pra gapa de duzento Posturado, bigode fino Só pra gapa de duzento Mas quando ele pega, puxa meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Ai, ai, caralho Nota, dez pra você Cabelinho meu marrento Esse é, esse é, esse é, marrento Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Renilson, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Seu velô fica de pato Vem com a escolinha do cabelinho Seu velô fica de pato Vem com a escolinha do cabelinho Davi, Davi, meu marrento Esse é, esse é meu marrento DJG, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Joga, joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelinho Joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha do cabelo Vem que vim da tropa brilho Monta, dez pra você, menino Monta, dez pra você Que se é doida, picada, escriado, tá aí Monta, monta, dez pra você É o big, vem Monta, dez pra você Carro, vem chegando, viado Eu sei que saiu do big, vem Vem Tá bem com escolhido, tá bem com escolhido, tá bem com mim de mim, vem de mim Tem em cima, alto e seu hiro Vamos nessa bebê, vamos nessa vem! Rua da VK no comando, sequência do Liró Rei 02, filho Esquece, vamos começar devagarinho, vem Atrapa do Liró, me pega o volante Atrapa do Liró, esse é o pique, vem bebê Atrapa do Liró, me pega o volante Atrapa do Liró, solta pano na bunda, me come de quatro Vem cabelinho, seu desgraçado Vem pegar de jeito, tá de fato Vem cabelinho, seu desgraçado Vem pegar de jeito, tá de fato Pica de quatro, pica de quatro Joga tudo mulher, vem Ô cabelinho, vou falar pra tu Oi Liró, vou falar pra tu Porque a minha buceta de brinde, vou dar meu tu Porque a minha buceta de brinde, vou dar meu tu Droga buzinha, droga buzinha, droga buzinha Vem, 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 vem Vai, 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 vai Ela bota a palma na mão no chão Palma na mão do chão Vem pro Havaí, vai tomar sua fogadana Então me chama de amor, pedi com carinho Hoje você vai fuder com a tropa do cabelinho Cabelinho, te amo cabelinho Cabelinho, te amo cabelinho Acorde a cara quando eu visto o band Tá com honra, vai dar tempo a entender Na vida honra, nem tudo trajado Meu filme é black, chama bebê Vai dar o putem Olha o tempo a som A vista tropa do cabelinho A vista tropa do que está tropa A vista tropa, vem bebê Tropa do que está tropa do que está tropa Alô de jambi, cabiana, tamo junto A vista tropa do cabelinho Que tá on e rotiando Que tá on e rotiando Tropa do Leroy Vai dar o putem Olha o tempo a som A vista tropa do cabelinho Que tá on e rotiando Cabelinho, vai cabelinho Machuca a minha xereca Faz ela de bat-bag Vem abrir nas minhas pernas Então empurra a porra da piroca Hoje eu vou sento, hoje eu vou sento Eu vou ser mulher que tá solteira Eu vou sento, eu vou sento, eu vou sento Eu vou sento, eu vou sento, eu vou sento Mas uma que tá parando tudo Me chama de amor, pede com carinho Hoje tu vai fuder com a tropa do cabelinho Me faz gozar, baby Vem Rafa e Vox, pede com carinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me faz gozar, baby Me faz gozar, baby Vem DJ Juan, pede com carinho Vem foca que eu gosto, fudeu no escurinho Me faz gozar, baby Vem, 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 vem Acredita, baby Acredita, baby Acredita, baby Você veio pra revoada pro cabelinho te comer Acredita, baby Acredita, baby Você veio pra revoada pro cabelinho te comer Acredita, baby Acredita, baby Você veio pra revoada pro Rafael te comer Você veio pra revoada só pro Juan te comer Você veio pra revoada pro Yuri te comer Mas ela veio pro PPG, se envolver com os vida louca Viu o little rap, já chegou tirando a roupa Pode vim, pode vim, pode vim, só louca Fingi que é batalha e passo meu peru na boca É o Havaí do Cabelintar, no dia dos namorados Quem faz a festa é os solteiros Ai cabelinho, traz ela pra zona sul Traz ela pra conhecer o mirante do PPG Vale da Espanha Vale da Espanha Ela veio pro PPG, se envolver com os vida louca O PPG, se envolver com os vida louca Viu o cabelinho, já chegou tirando a roupa Viu o little rap, já chegou tirando a roupa Pode vim, pode vim, pode vim, só louca Pode vim, pode vim, pode vim Fingi que é batom e passo meu peru na boca Fingi que é batom e passo meu peru na boca Ela veio pro PPG, se envolver com os vida louca Ela veio pro PPG, se envolver com os vida louca Viu o DJ Juan e já chegou tirando a roupa Viu o Yuri Fernandes, já chegou tirando a roupa Viu o Rafael Fox, já chegou tirando a roupa Pode vim, pode vim, pode vim, só louca Pode vim, pode vim, pode vim, só louca Fingi que é batom e passo meu peru na boca Fingi que é batom e passo meu peru na boca Vem com a tropa do pingão, putaria vai rolar Já que tu tá preparada, tá doidinha pra transar Chegou sinal de semana, eu tô cheio de tesão Quem vai me fuder gostoso é a cama do Vem chegando, vinha Vai rolar o dia inteiro Esse é o pique da VK É o Havaí no cabelinho, tá? No dia dos namorados, quem faz a festa é os solteiros Ai cabelinho, traz ela pra zona sutra Ela pra conhecer a mulher de do PT Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher 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 Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher Atrapa, atrapa do Liro Re Vem mulher, vem mulher, vem mulher Atrapa, atrapa do Liro Re Vem, 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 vem Vambora, vambora, vambora Malzinha no joelho Empina a bundinha Fica boa tarde Fica suave Tua namorada tá aqui conosco, fica suave Vem, 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 cabelinho me enforca Me enforca fudendo Vem, 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 cabelinho me enforca Me enforca fudendo Sei que você gosta De me ouvir gemendo Sei que você gosta De me ouvir gemendo Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota O pírola dentro Bota, bota, bota O pírola dentro Bota, bota, bota Show Vai chegar em casa Dizendo que foi Só eu aço o que é o meu mano Cabelinho Com o seu cabaço Nós é o aço Nós é o aço Nós é o verdadeiro os caçadores de caba! Rafael Fox é o aço E J. Ruan é o aço DJ Yuri é o aço Nós é o verdadeiro os caçadores de caba! Nós é o verdadeiro os caçadores de caba! Vem cabelinho me enforca, me enforca, me enforca, me enforca, me enforca, me enforca, fudendo Sei, sei que você gosta de me ouvir gemendo Sei que, sei que você gosta de me ouvir gemendo Vem, 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 vem Você solta, mulher, fica a vontade É a tropa do Lirosa Yuri Fernandes tá tocando, eu vou dizer como é que é É senhor, pra onde eu olho tem mulher querendo dar pro Lirosa Só putaria pra novinha que dá presente nessa porra Rebola a bunda, fila, esse é o momento, esse é o momento, porra Little, Little, Ré, seu canalha, fode minha buceta, tô descontrolada Doida pra te ver, pra dar uma sentada, desde aquela noite eu tô apaixonada Eu só quero uma boitada, uma boitada, uma boitada, uma boitada Me pega bolado, me pega bolado, me pega bolado Me pega bolado, me pega bolado Me pega bolado, me pega bolado Me pega bolado, me bota de quatro Me pega bolado, hoje a malvadinha balança o arco Eu sento com a xereca, na ponta da peça Sento, sento com a xereca, na ponta da peça Cabelinho, seu gostoso, roça na minha xereca Vem Yuri Fernandes e maltrata minha xota Vou ficar de quatro, tu me empurra e soca soca Vem Rafael Fox e maltrata minha xota Eu vou ficar de quatro e tu me empurra e soca soca Vem TJ Juan e maltrata minha xota Eu vou ficar de quatro, tu me empurra e soca soca Só putaria para a amiga que tá presente nessa porra Lebo a bunda, filha, esse é o momento Vambora, 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 cê me vê, cê me vê, cê me vê Seu piqueta, sem deixar o ritmo cair Vambora, vambora, vem Fala sim Bailir um ré, pode só de ser gostoso Bailir um ré, pode ser gostoso Trapar do cabelinho, eu vou dar pros criminosos Bailir um ré, pode só de ser gostoso Bailir um ré, pode só de ser gostoso Fala sim Vem cabelinho, só que não para Vem cabelinho, dá tapa na cara Só sê tá não com a xota, vou te mostrar que eu já tô preparado Bailir um ré, só que não para Bailir um ré, dá tapa na cara Só sê tá não com a xota, vou te mostrar que eu já tô preparado Vem com a tropa do Little Ray e chamar mais amiga também Fode, 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 fode com o cabelinho que vai te fazer bem Vem com a tropa do Little Ray e chamar mais amiga também Fode com Rafael Fox que vai te fazer bem Fode com o DJ Rua que vai te fazer bem Vem com o DJ Yuri que vai te fazer bem Bailin no Ray, fode, fode seu gostoso Bailin no Ray, fode só de seu gostoso Na tropa do cabelinho eu vou dar pros criminosos Alô Davi da Espanha vem chegando, vem chegando Cabelo, 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 cabelo Vão boi, vão boi, hein Alô tropa na VK, hein Alô Rafael Fox, hein Alô Ruas, alô moleque Yuri Vem cabelinho, te amo cabelinho, te amo cabelinho, te amo, te amo, te amo Calma pra uma porra nenhuma, toquei meu dinheiro, tu tá doida pra engravidar, só fode comigo no pelo Calma pra uma porra nenhuma, só quer te toquei meu dinheiro, tu tá doida pra engravidar, só fode comigo no pelo A bucetinha, vai dar a bucetinha, doida pra porra Se tu recebeu convite, tu teve um privilégio Se tu recebeu convite, a tropa do Little Red Hoje tá querendo sexo Sexo, 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 sexo Vem pro PPG Vem pro PPG Vem pro PPG Hoje você pode bate com o PPG.... Hoje você pode bate com a tropa Do Vaby Caralho Liraé, e eu vou te fazer mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher Numa de 4, toma de lata, toma de 4ula em pé É hoje quem tu toma Na tropa do Liraé Toma de passa, toma de lado Toma de passa, toma de pé Perereque, então vem, perereque Não vem pro TFG, sabe? Me te espera, vem, perereque Vem, perereque Não vem pro TFG, sabe? Me te espera, vem, perereque Esse é o pique da trapa do Little Hair Jogadores mais caros da cidade Com o trem mais caro é nóis Ela gosta dos amigos Ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau Cheio de processo Atrapa do Little Hair As palmas o marginal Vai pegando a navinha E vai tacando pau Atrapa do cabelinho As palmas o gordinho Vai pegando a navinha E vai tacando pau Me chama de marginal Me chama de marginal O navinho aqui no baile Fica de boca no meu pau Vem, dorme, 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 dorme O bicho baile Você já tá no copo Vem me dar um rapo, vamo, me leva pro teu barraco Me faz porque se nunca tem um saco, saco, saco Ela gosta dos amigos, ela gosta de me dar Mas tá de sentar no palco cheio de processo A roupa não lendo, né? Vem que vem, que vem, que vem Sua macetada, tá? Bora na posição, vai De quatro e toma, vem Mima, 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 mima Ela que tá ajoelhar e do nada, ela chupa, ela sarrar, ela roça, gostosa, maluca Ela que tá ajoelhar e do nada, ela chupa, ela sarrar, ela roça, gostosa, maluca Esse é o bonde, o bonde, o bonde, o bonde, o bonde, o bonde Só os perereca presente, é O caminho que é perereca, aqui na favela, a bebica é xerequinha, aqui na favela e raspadinha Limpinha, 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 raspadinha O cabelinho quer perereca, vem com o cabelinho, raspadinha Só as que tá limpinha, raspadinha Vem com, vem com Cabelinho, raspadinha, vem com a minha no chão Cabelinho chama as peras, pra foder com os faixabingos Vai ser popoca de pó, de pó, de pó na garganta Vai ser popoca de pó na buceira Bumbunuchão, bumbunuchão, bumbunuchão Bumbunuchão, bumbunuchão Bem perereca, bem perereca A bebica é perereca, aqui no Flavio Piquezinho no cabelinho, com as colinhas, com as colinhas Bumbunuchão, bumbunuchão Bem mais Liró Ré, já tá trejado Cabelo tá na régua, é Flexo alinhado Arravina não rendendo, sabe que ele é maroledo Liró Ré tá muito lindo com a camisa do Flamengo Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com o Paixinha Preta aqui da Copa Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com o Paixinha Preta Aqui da Turma Pode, pode, pode avisar que o Liró Ré tá pras foda Pode avisar que o Liró Ré tá pras foda Vem pra escolinha do Liró Ré Toma por cima da troca Vem pra escolinha, vem Vem pra escolinha, vem Vem pra escolinha do Liró Ré Toma por cima da troca Se senta com o cabelinho Vai pro site de fofoca É o MC Copinha, essa daqui é foda Toma está na pista, é disso que ela gosta Cabelinho tá aí, preto, pra ficar famosa Treto, 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 pra ficar famosa Treto, 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 pra ficar famosa Toma de quatro, toma de lado, toma de quatro, toma em pé É hoje que tu toma da tropa do Liró Ré Toma de quatro, toma de lado, toma de quatro, toma em pé É hoje que tu toma da tropa do Liró Ré Eu vou ficar de patro, de patro, de patro, de patro, de patro Eu só tiro a sua cueca, vai me sai e se troixe-se a louco Como tu é safada, como tu é safada Tu não pode ver o cabelinho que já quer uma cachorrada Rapaz, elas estão dizendo que o tio pode estar no seu Eu vou pra putaria, eu vou pra cachorra Hoje eu quero trair a minha namorada Médico fosse igual um talento, estou fecante, você percebendo Bate uma trota, essa puta safada Dilete na cara, espama aí, não goza agora Jota, bota que bota, 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 bota Quando eu gozar você goza, bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você goza Terequinha moreninha, tá lisinha, tá lisinha, tá lisinha Passa a língua, passa a língua, passa a língua Vem com a língua na medica, vem com a língua na medica Pode ficar com seu filho da puta, vai, vai, machuca essa puta Quero te dar, 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 quero te dar Vem pra escolinha do cabelo Vem pra escolinha do cabelo Vem de mim Vem de mim Vem de mim Vem que vem, bebê, vem Bigode fino, só pra gapa de duzentos Costurado, bigode fino, só pra gapa de duzentos Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Desenilson, meu marrento Moleque G Esse é meu marrento Vem pra escolinha do cabelo Vem batto Vem batto Javi, meu marrento Esse é meu marrento DJ G Meu marrento Joga a buceta por cima da vara Vem pras colinha do cabelinho Piquezinho da tropa do Liro Ré Nota 10 pra você que sacou no picado de criado que tá aí Nota 10 pra você menino Nota 10 pra você que sacou no picado de criado que tá aí Vem que vem, vem que vem Esse é o pique, véi Piquezinho do Liro Ré, véi Piquezinho do Liro Ré, piquezinho do Liro Ré Piquezinho do Liro Ré, véi Piquezinho do Liro Ré, véi Piquezinho do Liro Ré, véi Vai tá vai pega assim, Liro Ré tá posturado Parte 20 cê tá no bolso, as carnicas já corra Vai tá vai pega assim, Liro Ré tá posturado Parte 20 cê tá no bolso, as carnicas já corra Nada preferência, apega bolada Havaí do cabelo, ele pesou do Lombar Pra dar preferência, vai pega bolada Havaí do cabelo e pegando fogo no bar Pode dar preferência, vai pegar bolada Havaí do cabelo e pegando fogo no bar Transport realize DčC